Pelo amor de Deus, para de reclamar que ninguém te dá oportunidade. Tomara que a ausência de oportunidade seja pela falta de visão do seu líder e não pela sua falta de preparo. Se a ausência de oportunidade for pela falta de visão do seu líder, a responsabilidade será só dele. Mas se for pela sua falta de preparo, a culpa é toda sua. Você pode em Deus viver coisas maiores. Foque naquilo que você tem hoje. Entregue isso ao Senhor. Pastor, se posicione e veja seu ministério crescer. Ah, pastor, mas ninguém me dá oportunidade na minha igreja. Ah, pastor, eu não consigo falar bonito desse jeito igual fulano se clama. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não tenho familiares influentes, não tenho isso, não tenho aquilo e blá, blá, blá. Entenda, irmão. Ainda que você não tenha nada disso, você tem exatamente tudo o que você precisa para começar. Lembre-se que essa coisa simples que você tem, essa habilidade que você tem nas suas mãos, tem muito mais potencial do que você imagina.